Está ali o Paulo, meu amigo da Acriaves, que veio e trouxe a sua família, o seu destino de empresário de longe para cá. Acriaves hoje é um dos exemplos. Está gerando, Zemar, 400 empregos diretos no Dom Porquim, no trabalho de embutidos e no trabalho de aves e na unidade de produção de ração básica e 150 empregos indiretos. Nós estamos falando de 550 empregos gerados por uma empresa que está aqui no Alto Acre, Fincada, acreditando no futuro do Alto Acre, emprego para a juventude. Hoje nós ouvimos do Braga a seguinte mensagem para nós, que nos 39 dias últimos do galpão dele de aves, das 20 mil aves que ele cria, ele tirou uma renda de 17 mil reais, num ciclo de 39 dias, na criação de 20 mil aves. Isso aqui no Alto Acre. Então essas coisas dão esperança. E o que o Paulo está com a responsabilidade pactuada com a gente? Além dos galpões de engorda, que serão 27 agora, este mês, e vai continuar até a gente chegar aos 75. O que o Paulo está pactuado? A indústria de frigorífico, de abate de suínos, meu caro Zé Ronaldo, minha cara Leira, meu caro padre Raimundo, pastor Lázaro. Ela vai gerar mais 500 empregos direto no frigorífico e o dinheiro já está aí e a empresa está sendo construída. Então uma empresa gerando no Alto Acre 1.050 empregos, ainda este ano, isso dá uma certeza enorme na economia do Estado. Dá uma certeza enorme no futuro do Acre. Porque não tem como a gente pensar que o Acre vai viver apenas do emprego público, vai viver apenas de investimentos públicos. Tem que ter um setor privado. O esforço deste governo é aproveitar tudo que foi edificado nesses anos, que foi bom, e transformar na transferência de poder para o setor privado para gerar emprego, renda e consolidar a economia. Sem economia não haverá futuro para a juventude. Não tem como. Olha a oportunidade da gente estar ao lado de mais de 40 milhões de pessoas. Eu estive agora, recente, no Peru, com o primeiro-ministro do Peru, e o Peru está crescendo 8% ao ano. Tem dinheiro, a economia que está forte nos altos, e o Peru está pronto para comprar, mas a gente tem que organizar a base de produção, porque eles hoje compram do México, dos Estados Unidos, do Canadá, e vão poder comprar da gente. Essa luta do preparo da economia aqui, esse trabalho do Edvaldo, é uma mudança completa. Na base de preparo ao desenvolvimento, que nós começamos com três unidades industriais no Acre, quando assumimos em 2011, o que já era muito. E agora a gente vai estar entregando este ano 13. E agora a gente vai estar entregando este ano 13. E agora a gente vai estar entregando este ano 13. E agora a gente vai estar entregando este ano 13. E agora a gente vai estar entregando este ano 13. E agora a gente vai estar entregando este ano 13. E agora a gente vai estar entregando este ano 13. E agora a gente vai estar entregando este ano 13. E agora a gente vai estar entregando este ano 13. E agora a gente vai estar entregando este ano 13. E agora a gente vai estar entregando este ano 13. E agora a gente vai estar entregando este ano 13. E agora a gente vai estar entregando este ano 13. E agora a gente vai estar entregando este ano 13. Obrigado.